DMC Studios I'm busy em tudo que faço, não tenho escolha Bastou me deitaco na banda, ando ocupado e job é sério Antes de desvendido eu penso em mola Taco na mesa ou chuna e mola, taco na mesa ou chuna e mola Tudo pra mim, let me kill the bitch Cenas que eu faço não tem explicação nenhuma Entro sozinho na clube depois de um show Nigga tá sempre com uma Aquela mulata que xinga, mas ninguém do tipo não come maguinha Nigga sou raça, eu levo pra casa, chego e lhe dou uma farinha Somos da trap, nós Capaio de ser pastores só para caçar meninas na chat Segunda-feira não vamos reguja, mas tenho uma missa no place É para jovem, não se preocupe, vai começar às 16 Chega charmoso, bem abrumado, vamos fazer acontecer I wanna see, wanna see, black boy como este Less noise, agora curte, I want to tell you something I'm the best, fora disso não existe conversa Escute a mala e a pá na cabeça, entramos no tudo e fazemos bagunça Ok, aquela é tua vida, ok Ela é passada, ontem, agora contei-lo Dá-me em tomar esses fotos e a coma é dropar Levamos tua vida, levamos, eu podio lhe ensinar bem a cantar Sou um nigga mais quentin da África Austral Meu nome não é black, meu nome é Kaora Essas ninjas que eu faço é um terço daquilo que eu faço Eu juro que corto minhas bolas Tenho uma fã em que rende maninho comigo A bota aquecer minhas óculos, sou tão famoso Que até é minha femme pra ver esse nigga no place sem lhe implorar Cada ritmo o beat acompanha Hoje eu disse que meu flow é da NASA Minha caneta é de noja, nem manha Sai da print e tua cara estranha Não sou com hits e de flows, não jogo Também jogo com pães, até então na hora compra malucos Prefiro dar aos cais, tô no mate Tô com o Damon, os melhores desde a city Menos drogo com uma varrinha Quando cuspo há uma magia Até não se dá uma precisar Arte de pintar a garra Nada de Angola quer fazer comigo Eu tô com a própria dava Tô a fazer letras e deixar toda a história Uma nova porque fria Rap e churro é junto com o meu sangue Fizeram uma eboradia E aí 40 graus 40 graus 50 graus Porque é só um tipo de pares Mas um tipo de pares E aí Big shout-out da GMC E aí E aí E aí E aí E aí